Olá, amados, gloriosos, apóstolos e Deus, o teu Pai, não quer te ver triste, não quer te ver descontente, não quer te ver sem alegria. Ele quer que os seus sonhos sejam realizados, é claro, que seus sonhos devem coincidir com os sonhos de Deus, mas o Todo-Poderoso não vai deixar os seus sonhos na mão, segundo o dito popular. Mas no caso, ele irá realizá-los, você só precisa fazer o que? Ter paciência, não apressar a Deus, esperar o tempo de Deus, pois o tempo de Deus não é o seu tempo. E as formas que Deus faz as coisas na nossa vida são diferentes das que a gente pensa. Portanto, você pensa, nossa que loucura, não, não, é de Deus, nossa vai acontecer isso na minha vida, é Deus agindo. Quando Deus quer, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Portanto, não murmure, não reclame, não indague, antes aceite o agir de Deus e fique na paz do Senhor. Amém.